Música 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 O que é isso? Não é uma bota de jogueira, eu não sei mesmo. É um, não é uma bota de jogueira, eu não sei se você está falando. Um, ok. O que é isso que vou terminar hoje hoje? Ou é o... Não é... Não é um... É uma bota de cara. Ok, ela é um confidencial. Ok, ela é um confidencial. Um, aqui é um contato. Eu tenho um contato. Eu tenho um de cara que está no entrando em torno de cara. É um, eu me ou ela? Não, é um, eu sou a jogueira. Não, é uma bota de cara. Não, eu não sei se você disse, mas ela é Megan Alicônsen. Eu amo você! 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 Eu amo você!